Hoje eu vou te mostrar como você pode chegar a resultados incríveis utilizando a desfocagem gaussiana aliada aos modos de mesclagem aqui no Corel. Então não saia daí e assista o vídeo até o final. Fala pessoal, aqui é Steve, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou te mostrar uma das várias funcionalidades da desfocagem gaussiana que pode criar efeitos visuais impressionantes e aprimorar a qualidade de imagens deixando o resultado final incrível. Mas antes, caso você não seja inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações, pois todo domingo eu trago dicas sobre o CorelDRAW que com certeza vão te ajudar a aprimorar as suas habilidades nessa ferramenta incrível. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bem pessoal, aqui já na tela do Corel eu já inseri aqui a imagem da modelo que eu vou utilizar e nós vamos mexer aqui no rosto dela. Nós vamos fazer três alterações. Vou mexer aqui na cor dos olhos, na maquiagem aqui do rosto e no batom, na cor do batom que ela está utilizando. Então, eu vou começar aqui pela maquiagem e para isso com a ferramenta B-Spline, ou você pode utilizar a ferramenta de vetorização da sua preferência, nós vamos criar algumas duas formas, um de cada lado aqui do rosto, para que assim a gente possa colorir e aplicar uma maquiagem aqui no rosto dela. Então, selecionei aqui as duas formas que eu fiz, pintei na cor rosa, vou remover aqui o contorno e aqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar as duas e agrupar para que eu possa aplicar o efeito da desfocagem gaussiana de uma vez só nas duas formas. Então, em efeitos desfocagem gaussiana, eu vou aplicar uma desfocagem gaussiana de 115 pixels para que ela espalhe bastante. E aí você percebe que quando você aplica a desfocagem gaussiana, ela deixa bem suave as bordas, aí vai concentrando a cor mais no centro. Aqui é só você reposicionar se você achar que subiu muito. Deixou já na posição certa, aí você vai agora em bitmaps, converter em bitmap. Aqui eu vou deixar no padrão que tá, né? E vou dar um ok. Pronto, feito isso, agora sim nós podemos aplicar o modo de mesclagem, que nesse caso o que vai ser o multiplicar. quando você aplica, você percebe que ela fica muito forte. Então, na transparência, nós vamos colocar um valor mais alto para deixar essa maquiagem bem suave. Então, o valor aqui fica entre 75 e 80. Aí vai depender de quão suave você vai querer nessa imagem. Eu vou deixar aqui 75, se for o caso, depois a gente pode aumentar mais. Pronto, feito isso, eu vou tirar aqui a visualização para você ver que já pode, que já tem alteração. Vou aproximar aqui a imagem e aí eu vou visualizar o efeito e vou remover. Aí você percebe que fica bem suave a aplicação aqui da maquiagem. E aí você pode, se quiser alterar, selecionar a ferramenta transparência novamente e alterar. Eu coloquei aqui 85, vou colocar 80 para ficar um pouquinho só mais forte. E aí é só remover para ver como é que fica o antes e o depois. Pronto. Partindo aqui agora para os olhos, nós também vamos utilizar a ferramenta B-Spline. No caso eu vou utilizar, como eu falei, você pode utilizar a da sua preferência. E vamos fazer o contorno aqui dos olhos para que possamos alterar a sua cor. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu dou dicas sobre as ferramentas que utilizamos para fazer vetorização. Aí eu vou deixar o link aqui no card para você assistir depois, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E aí Terminado de contornar Aqui nós vamos agora pintar na cor verde Eu vou colocar na cor verde Você pode colocar na cor que você quiser Vou remover o contorno E também vamos aplicar mais uma vez a desfocagem gaussiana Ela vai ser em todos os efeitos que vamos aplicar aqui A gente vai passar primeiro pela desfocagem Então aqui nesse caso a 115 ficou muito Eu vou clicar em redefinir Aí ela volta para o padrão que é 5 pixels Aqui já ficou legal para os olhos É só para suavizar um pouquinho mesmo a borda E aí agora nós vamos converter em bitmap também Só que aqui no modo de mesclagem ao invés de multiplicar Nós vamos utilizar nos olhos o modo de mesclagem sobrepor E vamos clarear bastante também Vamos aumentar aqui a porcentagem da transparência Para que não fique muito forte a cor dos olhos Aí você vai procurando um valor que deixe a cor mais suave Aqui para mim o 55 ficou bem interessante Eu vou deixar ele aqui Mas aí caso você queira é só você selecionar novamente E aumentar ou reduzir o valor E por fim nós vamos fazer o contorno dos lábios Mas temos que ter cuidado também Porque a gente tem que eliminar A parte onde fica os dentes A gente não pode deixar o contorno que a gente vai fazer pegar nos dentes Então a gente vai fazer praticamente dois contornos A parte externa dos lábios e essa parte interna Para poder eliminar os dentes na hora de aplicar o efeito O Corel é uma ferramenta incrível para a criação de artes E você pode utilizá-la para vários tipos de trabalho Deixando a sua criatividade ditar o que fazer Mas para isso você precisa dominar essa ferramenta Para poder utilizar todos os recursos que ela oferece E para isso eu tenho indicado sempre o curso Designer na Prática Pois é um curso completo e que você vai sair do básico em pouco tempo Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Para você conhecer todas as vantagens ao adquirir o curso Aproveite essa oportunidade de se tornar um profissional ainda mais qualificado Terminada essa parte externa dos lábios Agora nós vamos fazer o contorno da parte interna Que é exatamente para poder limitar Onde o efeito vai ser aplicado Não atingindo assim os dentes aqui da modelo Pronto, agora selecionando a parte menor Segurando o Shift e clicando na parte externa Você vai em aparar Para poder fazer o recorte Pronto, agora é só você pintar Os lábios na cor desejada Eu vou colocar aqui o rosa também Vou remover o contorno E aplicar uma desfocagem gaussiana Também de 5 pixels Aqui eu acho que 5 pixels vai ficar bom também Porque ele suaviza as bordas E acaba contornando todo o lábio Sem pegar os dentes Conforme a gente queria mesmo Agora é só converter em Bitmap E aplicar o modo de mesclagem Multiplicar Quando você aplica A mágica acontece E aí o batom da modelo Fica um rosa bem forte Caso você queira reduzir a tonalidade É só você aumentar o valor da transparência Se não Você achou que ficou bom aqui nesse tom Aí já está pronto Essa manipulação Vou selecionar aqui os três As três alterações que fizemos E vou agrupar E aí a partir do momento que eu tiro a visualização Você vê a modelo antes da maquiagem Vamos colocar assim E depois Você vê que fica bem interessante Você pode alterar Você pode se quiser Você pode tirar a cor dos olhos Se você não quiser alterar a cor dos olhos Você pode deixar só a maquiagem do rosto E a cor do batom Enfim Aqui fica a seu critério Você vai fazer de acordo você desejar Mas eu gostaria de saber a sua opinião O que você achou desse efeito? O que você achou desses efeitos? Vamos dizer assim Que foram três alterações que fizemos Utilizando a desfocagem gaussiana Comente aí embaixo Você utiliza com frequência a desfocagem gaussiana em suas artes? E caso você tenha gostado Não esqueça de deixar o seu like Para dar aquela força para o canal Compartilhe com seus amigos Assim você vai estar ajudando mais pessoas A aprender um pouco mais sobre o Corel Draw Hoje eu vou ficando por aqui Mas eu estarei de volta no próximo domingo Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo